O que é isso aqui? Porque tem um rato na minha tela, gente O que a Sabrina está aparecendo na minha tela? Eita, me digoo! We want you. Nós queremos você. Você está perdido, sozinho, confuso. Nós queremos você. Meu Deus, ele tá... Mas... o que? Eu não deveria estar aqui. Vamos lá! O Korten deveria ser aqui! Você vai perder, Korten! Oh, você merece o que você ganha. Eu quero esse negócio do meu mouse assim, com esse ícone. Amo! Estão tirando parte do corpo dele. Olha o quanto de sangue. Ah! 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 Eлюд Genera! Ah! 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 Não se preocupe, eu quero que você conheça que você está segura. Meu nome é Dr. Hendrik Juliet Easterman, e eu sou seu amigo. Eu vou ajudar você, guiar você. Eu vou voltar para o fim da minha jornada. Você será criado. Um novo novo homem. Nós todos vamos melhorar, juntos. É tudo bem, dear. Estas são todos os alunos que recuperaram da sua pessoa. Esta é uma coleção de seus registros públicos, along com a informação investigadora sobre sua vida privada. Você tem alguns segredos, não é? Naughty. Se as restrições fazem uma signatura impossível, por favor, reconheça que você consente a essas coleções. Obrigada. Eu não sei se parece, honesto. Por que você vai para esse tipo? Eu nunca tive sido assim, Piggy. Eu não gosto de ver com você. Eu não gosto de ver com você. Eu aesp Summer Esse aqui é o tutorial? Já é o jogo? O que é que é, gente? Uhum. Tá. Caraca. Isso é uma casa. Isso aqui é um galpão que tem uma casa dentro. Parece um set de filmagem, né? É um robô. É um robô. É manequim, é manequim. Olha, bonito. Tá bonito. Meu Deus, The House of Dolls! Preciso que ela ia explodir. Aqui tá bloqueado, não posso ir. Gente, mas ó... O cenário tá muito lindo do jogo. Começou agora, Alan. Começou agora. Ó, o seu passado depende do seu... O seu passado depende do seu nascimento, né? O que é isso? Ah, isso aqui era uma bateria! Ah, eu sou burra. Uhum. Fecha aí. Animais... Você tem que esquecer o seu instinto animal. Gente, eu costumo usar muita pouca bateria no Outlast, tá? Muita pouca bateria. Você aprende a disciplina. Modos, jeitos. Disciplinar uma criança é bom para todos. Uh, girl. Tipo, é um prédio todo reformulado, amiga. Parece o Dave em mim, hein, Donnie? Ô, Donnie. Não, gente. Esse é o... O Beta. Que coisa mais linda. Que coisa mais perfeita, meu pai. Gente, é pedir demais uma casa assim. Olha isso! Gente, as crianças tudo do satão. Olha, decapitando uma aqui já decapitada. Ó, eu tô já enfiando no meio do crânio. Gosto assim. Que marca essa filha da puta. Aquilo ali é minha vida? Pô, mas eu tô com pouca vida baixa, né? Ah, ok. Isso foi pra... Pra... Pra eu... Amo. Isso mesmo, crianças! Isso mesmo, crianças! Isso mesmo, crianças! Não entendi o que ela falou, não. Por aqui, é o seu funeral? Foi isso que ela falou? This way is a funeral. Tem que pegar isso aqui pra liberar. Ódio. Não consegui entender nada. Toda fodida não paga. E aí, Sabrina? Tá indo bem aí? Caralho, minha filha. Ai! Ai! Ai, meu amor! Ai, meu amor! Me dê poder, Deus. Oh, sua filha da puta! Ah, não! Olha! Olha! Gente, essa mulher me agrediu! Você deve ter amado alguma vez na sua vida. Mas ninguém te amou de volta. Amar deixa você fraca. Deixe ir. Amar deixa você fraco. Não ame, porque a maré é... Eu vou deixar todo mundo. Mata, mata aí os dois. Ah, ah, ah! Ah, a Nerissa! Ah! Eita, nós! Luxo puro, hein? Essa daqui, destrói... Olha que tesão! Fez o voz. Rápido e maldito. Olha isso, bebê. Olha o que acontece quando o bebê ouve as vozes no rádio e não ouve a mãe. Ela é muito linda! Quando os bebês são mortos, a mãe se desabra. E a mãe é 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 desabra. A mãe é desabra. E a mãe é desabra. Parece um... Leatherface. Hey, girl! Tudo. Bofo. É o X, não é o C. Ó. Vários inimigos, então use os esconderijos para se esconder. Embaixo da cama ou nos armários. Não sim, mas eu não tava entendendo, tipo, no... Ó. Tá ali, ó. Ele vai chutar. Estou na porta. Amo. Sabrina, tá tudo bem aí? Tô aqui. Tô aqui. Ai, gente. Tô quase terminando aqui o coisa, gente. Tá tudo. Bora. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. I, G1, G1. Pequia role. Que custo que o mundo acha que você é. Sério. Os logs contêm seus recordes públicos coletivos. Destrói-lo... por si mesmo. Aqui. Não é bom. Destrói-lo pervader. Não vou sair com essa peste. Vem! Vai filha, se marca. Se marca filha, se marca filha. Boa garota. Eu sou a melhor mulher que ganha. Espera, acho que o meu terminou. Você tem que expulsar 5 anos de idade. Meu Deus, eu estou entupicado. Ui, peraí. Eu estou louca. Eu estou... está batendo. 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 Eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo. Amiga, mas como vocês... Vocês terminaram os... É, 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 é... Mais rápido. Eu estou no menu. Eu não consigo ainda. É, é, é... Jogar. Saia do Trills. Amar uma brusqueta? Segue a storyline aí, mamã brusqueta. Tchau brusqueta. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou... Dimension. Eu não acredito. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos da casa. Se Valerie não pile ostando. Ow, é uma brusqueta a água, né? Um lugar que você pode refletir sobre o que você aprendeu. Isso é emocionante! Que um dono! Que uma oportunidade! Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Vai para a sala de Slipper Room. Ok, vamos lá. Terminou? Tchau!